A nossa série de vídeos sobre a Copa do Mundo continua, hoje trazendo mais um recorte da história do futebol, que envolve a Copa e o nosso Juventus da Mota. Amigos do Manto Juventino, o Brasil está fora da Copa e coincidência ou não, o nosso tema de hoje é um grande nome argentino campeão mundial. Nós estamos falando de César Luiz Menotti, el flaco. Não confundir com César Menotti brasileiro, porque o xará está mais para el gordo do que para flaco. Bom, o César Menotti foi revelado pelo Rosário Central em 1960, ele se transferiu para o Racing em 1964 e para o Boca Juniors em 1965. Em 67, ele foi contratado pelo New York General, time da Liga norte-americana de software, como eles falam por lá. E no ano de 68, o Santos foi convidado a disputar um amistoso contra o New York Generals, lá no estádio dos Yankees de beisebol, que era adaptado para jogar futebol por lá. Nesse dia, o César Luiz Menotti fez três gols e ajudou o time americano a bater o Santos com o Pelé e tudo, por 5 a 3. E foi assim que o César Menotti acabou se tornando o mais conhecido no Brasil, e ele foi contratado para jogar no próprio Santos, ao lado do Pelé ainda no ano de 68. Mas as leis brasileiras da época permitiam somente um estrangeiro em cada clube, e o Santos já tinha o Ramos Delgado, também argentino. Sugeriram para o Menotti se naturalizar brasileiro, mas para resolver esse problema, né? Mas ele disse que não, ele rejeitou totalmente essa ideia. Então, o César Luiz Menotti foi oferecido ao Juventus pelo seu empresário. O Clube da Moca alocava contra o rebaixamento no Paulistão e precisava do atacante que jogasse mais recuado, e o Menotti era o cara ideal para isso. Menotti teve a documentação regularizada após o recebimento da papelada da FIFA pela CBD, liberando o passe dele, e a estreia ocorreu contra o Palmeiras, um jogo que o Juventus perdeu por 6x1, e que também marcou a estreia do goleiro Emerson Leão. Veja só, o terceiro jogo do Menotti pelos Juventus foi contra o São Paulo. Essa partida foi um completo desastre, né? Sobre vários aspectos. O Menotti saiu machucado aos 20 minutos, e o árbitro da partida, Antônio Vilgue, ele estava num péssimo dia, apitando de longe, invertendo marcações e deixando a pancadaria rolar solta. O zagueiro Juventino Milton Buzeto, tido como um sujeito pacato, perdeu a paciência e tentou medir o juiz. Foi expulso e julgado pela justiça desportiva, suspensa por 6 meses. O árbitro, Antônio Vilgue, por sua postura omissa, pergou 20 dias de gancho, o que serviu para que Buzeto dissesse que a sua revolta era justificada, já que o próprio amigo Akita também foi punido pelo tribunal. Dois meses se passaram, e enquanto Buzeto cumpria sua suspensão, César Luiz de Norte marcou seus dois únicos gols e sua curva passagem pelos Juventus. Foi na goleada, subiu São Bento por 4x1 na jabari. Aos 44 do primeiro tempo, Brecha bateu falta pela direita, soltou para Antônio, que cruzou forte a meia altura. Menotti subiu de costas para o gol de bicicleta, abriu o placar. No segundo tempo, Valdir, Adilson e Menotti de novo fizeram os 4 gols ali para o Moetra Vespa. Quem estão contando isso não sou eu da minha cabeça, olha só, no jornal, essa reportagem dizendo que realmente teve gol de bicicleta do César Luiz de Menotti, pelos Juventus, vejam vocês. E uma semana depois, Juventus perdeu a oportunidade do Santista por 1x0 e essa acabou sendo a última parte da carreira do César Luiz de Menotti. E resolveu voltar de vez para a Argentina. E então a passagem do Menotti foi curta, tão curta, que o único registro dele com a camisa do Juventus que se conhece é essa foto da Gazeta Esportiva. Mas o Juventus não gostou nada da saída da permanência do atacante, e embora tenha sido salvado do rebaixamento, Juventus prendeu o passe do Menotti e ele não pôde continuar jogando. Aos 32 anos ele queria jogar mais um ano ainda lá na Argentina antes de que durar as chuteiras de vez. E essa impossibilidade de jogar fez com que ele se preparasse para se tornar um treinador, mudando assim os planos dele. Foi assim que ele fez a transição de carreira, e foi assim que ele galgou o seu espaço até chegar ao comando da Argentina e conquistar o título inédito da Copa do Mundo para os hermanos em 1978. E você lembra que o Milton Buseto, eu falei agora há pouco, não tinha perdido seis meses de suspensão depois daquela confusão com o árbitro, né? Pois ele também decidiu encerrar sua carreira, e alguns anos depois, como técnico do Juventus, criou a mais famosa retranca que se tem notícia. É uma retranca muito bem susseguida que fazia o Juventus tirar pontos dos clubes grandes. Mas a história a gente vai contar no outro dia. Bom, você conhecia essa história do César Luiz Menotti no Juventus? O grande técnico argentino, o grande comandante da seleção argentina? Coloca aí nos comentários, quero saber. Também quero que você, por favor, se puder, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, porque essas histórias são muito legais, são muito ricas e são muito saborosas. Eu tenho certeza que você deve ter se divertido aqui com a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!